Se você está procurando como traduzir os seus jogos, seja de console, seja de portátil, eu lhes apresento a solução. Temos aqui o RetroArch, que é um programa do qual ele tem muitos consoles, muitos portáteis, como dá pra ver, tem muitos. O seu provavelmente não vai estar assim, porque eu configurei o aplicar dessa forma, mas voltando ao assunto UAU, desculpa, estante. O que vamos fazer para traduzir, lembrando que o RetroArch funciona tanto para computador quanto para celular, então você pode traduzir até mesmo se estiver utilizando o seu celular. Vamos primeiramente vir aqui nas configurações, vamos em entrada, nesse controle, vamos em teclas de atalho, lá embaixo tem esse serviço de IA. Você vai selecionar uma tecla para que você possa utilizar e ativar essa função. Feito isso, agora você vai descer até aqui embaixo onde está serviço de IA. Com essa função, você vai habilitar, a sua vai vir desabilitada, você vai habilitar, vai vir aqui e deixar em modo de imagem. E você vai colocar a URL para que você possa fazer uso. Para você poder fazer isso, você vai vir nesse site daqui, o Z Translate. E nesse site aqui, que está o link na descrição ou no comentário fixado, você vai clicar em SINGUP. Caso você tenha conta, você vai clicar em login. Vai colocar o seu usuário, um e-mail e também vai colocar uma senha para que você possa acessar. Acessar. Acessou, você vai vir nessa área daqui, ou seja, já vai ter todas as opções. Você vai clicar em SETTINGS, que aí você vai ser redirecionado para essa tela daqui. Nessa tela, aqui embaixo, você vai ter a sua API, que é a chave de API que você vai precisar para fazer a tradução. Caso você queira, você pode gerar uma nova aqui. Você pode copiar também, clicando aqui, ou se você estiver no computador, no celular, eu não me recordo se dá para fazer isso. Mas, pelo computador, você pode vir aqui, dar um CTRL C e aí você vai copiar. E, lembrando, algo muito importante em relação a essa API. Ela tem uma quantidade de cotas. Obviamente, isso aqui é gratuito, mas ele usa um sistema da Google que é pago. Então, são 20 mil que você pode utilizar, 20 mil vezes você pode utilizar. E é como se ele tirasse, ele literalmente tira uma foto da sua tela, envia para o sistema do Google, a API traduz e ele traz para você tudo certinho, bonitinho. Tanto que, aqui nas Docs, ele explica por que há esse sistema de cotas e tudo mais. E, aqui, ele explica que ele usa a API da Google. E, para traduzir um texto, isso custa cerca de 1 dólar e 50 por mil chamadas. Então, para adquirir o jogo, você precisa de 10 mil capturas. Então, daria cerca de uns 30 dólares. Aqui, ele explica tudo certinho. No site, caso você não entenda inglês, tem a opção de traduzir. Se o senhor não tiver a opção de traduzir, você pode colocar lá no Translate do Google, que ele tem uma opção de site. Você coloca a URL e você vai acessar tranquilamente. Ele também tem um Patreon, que ele recentemente lançou, para poder continuar mantendo esse site. E, também, a API que ele utiliza, tudo que ele utiliza, todo o sistema, para poder traduzir gratuitamente. Então, quem quiser e quem puder, está aqui o Patreon dele, para que vocês possam ir lá e ajudar. Então, agora que temos aqui a nossa API, vamos até o RetroArch. E, no RetroArch, você vai colocar a seguinte informação. HTTP, dois pontos, barra, barra, ztranslate.net, que é o site que a gente vai utilizar, barra, service, escrito dessa forma, interrogação, API. Aqui, essa linha, esse underline, key, e aqui, o igual, o igual. A chave vai ser aquela chave que você pegou lá, a API key. Você vai vir aqui e vai digitar, nesse local, tudo, HTTP e tudo mais, que aí você vai conseguir ter acesso. E, agora, tem uma coisa importante que você pode fazer uso, aqui, dessa API, que você pode pausar, durante a tradução. Caso seja algum jogo que passe o texto muito rápido, você pode usar essa função aqui, que ele pausa o jogo. E, aí, ele vai traduzir, e depois vai trazer a tradução para você. Ele demora um pouquinho, é uma coisa bem rápida. Mas, ainda assim, tem jogo que é um pouquinho mais rápido. Então, para ajudar, você pode pausar. Tem, também, um modo de fala, que usa uma voz de Google Tradutor, para poder ler o que está escrito. Então, você pode usar, se você quiser. O idioma de origem, eu recomendo deixar no padrão, porque, aí, se você estiver jogando um jogo que está, por exemplo, em japonês, em alemão, em inglês, qualquer idioma, você consegue traduzir. E o idioma de destino, português de Portugal. Não tem português no Brasil, mas tem português de Portugal. Então, já ajuda bastante. Português de Portugal tem uma palavra ou outra que não é utilizada no Brasil, ou é um pouquinho diferente no Brasil. Mas, ainda assim, dá para entender muito fácil. Após fazer isso, podemos continuar aqui. Eu estou aqui com o Super Mario Bros. de Mega Drive. Vamos, então, agora, traduzir apertando o botão. Tem aqui o texto. Se eu apertar o botão de tradução, ele já faz a tradução aqui. Eu fiz isso durante a minha série de Super Mario Bros. 3, então, tá aí. Saudações, estou bem. Por favor, recupere o apito mágico escondido na escuridão no fim do terceiro mundo. Anexeia uma joia que ajuda a protegê-lo. Princesa Tootsie. Ele não traduz 100% correto, mas ele dá uma compreensão muito boa. Ele ajuda bastante a compreender. E conforme você vai usando o sistema lá deles, vai diminuindo um pouquinho as cotas. Mas, isso daí dá para você utilizar sem se preocupar muito. Creio que ele atualiza todo mês. Então, se você, por algum motivo, conseguir zerar a sua cota no mês seguinte, se eu não me engano, você vai recuperar. Eu nunca tive problema com isso. Eu sempre usei bastante. E sempre está bem alta a cota. Nunca falhou para mim. Eu sempre pude utilizar ao meu bel prazer. Então, fica essa informação aí para vocês. Caso vocês queiram utilizar. E se, por algum motivo, vocês conseguirem fazer a cota de vocês acabar, você pode criar um outro e-mail. Ou, então, o que eu recomendo, você ir ajudar no Patreon. Que aí você consegue um pouquinho mais de cota. E também ajuda a manter o site gratuito para os outros. Mas, é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Não se esqueçam de comentar. Isso é muito importante para o canal. Se essa dica te ajudou, não esquece de deixar o seu gostei. E também se inscrever para futuras dicas. E também mais vídeos jogando vários joguinhos interessantes, bacanas. E muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.